Música Fala ai meus dofus mofuzinhas, aqui quem fala é o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Poké Sorte Aquela série onde temos dois caminhos lotados de Lucky Block e Pixel Mall E nosso objetivo é quebrar todas as Lucky Blocks primeiro que nosso inimigo E aquele que quebrar primeiro tem direito a pegar os itens bônus que estão dentro do baú do final aqui, que é na arena final E o seguinte, pra que essa arena final aqui você me pergunta Nessa arena final aqui pessoal, a gente vai ter um, não um PVP, mas sim um duelo entre mestres Pokémons Entre no caso, entre treinadores Pokémons Então eu vou tacar os meus Pokémons que eu consegui pegar contra o Pokémon do meu adversário E aquele que ganhar, ganhou tudo, e é isso ai, assim que funciona, entendeu? Jura ideia que quem ganhar, ganhou É né, e aí Hydro, tudo bom? Tá preparado pra ser meu desafiante hoje? Claro que eu tô sempre preparado, véi Cê sabe que eu não entendo muito de Pokémon, mas eu vou fazer de tudo pra te ganhar nessa Ah, espero né Cê tá meio feliz hoje né, Hydro? Tô mano, é porque eu tava internado, daí eu saí do hospital Tá meio feliz, dá uma risadinha pra mim Eu sei que quer dar uma risadinha Eu sei, ó, tá todo feliz, tô risado sozinho Coitado Mas não é por causa de você não, Hydro, vamos lá, pode ir no 3? Pode, vamos lá 1, 2, 3 e vamo Então, enfim, voltando pro próximo Tep 4 sei que cê tá feliz não, hein? Hum, o que que cê tá falando? É, eu vou lá É que aqui no meu canal a gente não guarda segredos, Hydro Entendeu? Ah, também não tenho nada a esconder não Então, eu sou transparente com meus inscritos, eu conto tudo o que acontece pra eles E hoje aconteceu algo... Eu sou transparente porque senão iam ver através de mim, né mano? Aham, cê tá bem engraçado hoje, né? Então, e hoje... É só como é que... E hoje aconteceu algo engraçado, né Hydro? Cê tá meio feliz, cê tá meio pimposo, né? Mano, não sei onde cê quer chegar com isso, mas eu tô bem de boa, tá? Cê tá bem de boa? Tô bem tranquilo, não Cê tá bem feliz Capturando óculos poucos mães aqui É, entendeu Cê tá muito, muito feliz É, eu posso falar pro pessoal o que aconteceu hoje, aonde eu quero chegar? Não, eu não sei onde cê quer chegar Não, então, eu posso falar onde eu quero chegar? Tá, né? Você que sabe Eu que sei Fala o seguinte, pessoal Hoje nosso amigo... Fala a verdade, ontem nosso amigo Hydro, ele estava internado, estava doente, que pena, né? Então, hoje, o nosso amigo Hydro, ele voltou Voltou das cinzas E o que foi que ele fez? A primeira coisa que o Hydro fez depois de voltar das cinzas Fala pra gente, Hydro Fui no cinema assistir o filme da Assassin's Creed Pera, pera, pera aí Mas com quem, Hydro? Você não foi sozinho Foi Foi eu e o pessoal da escola Ah, Hydro? O quê? Não foi isso que cê me falou O que que eu te falei? Você foi no cinema Com quem, Hydro? Ah, com quem? Fui com ninguém não, ainda é uma porra Hydro, cê vai mentir mesmo pro pessoal? Fui com minha mãe Cê vai mentir mesmo? Cê quer que eu fale o quê? Ah, conta pra gente, pô É, era o pessoal da escola, pô Não, eu já ataquei na roda Não, mas você me falou outra coisa Eu perguntei, Hydro, por que você tá feliz? Você falou, ah Aquele motivo lá Ué, cê quer que eu fale o quê? Não, me fala Pode falar, Inê Não fica querendo fazer eu falar Fala Não, pô, fala Eu quero que você fale Eu quero que saia da sua boca Porque as vezes o pessoal pensa que, tipo Eu pego muito no seu pé Eu pego muito no pé dos outros Fico zoando eles E sou maldoso Mas eu não tô zoando Eu só falo o que acontece Tipo, eu falo o que a gente conversa, não é? É, é verdade Eu só falei pro Inê Que tinha uma amiga Que eu não via há muito tempo Que tava lá, só isso Ah Amiga Exatamente, amiga Best friends forever Amiga, Hydro 100% amizade Você beija todas as suas amigas, Hydro? Nossa, cala a boca, né? Eu nem faço isso Você beija as suas amigas, Hydro? Eu sou bebê, mano Você é o quê? Você nunca beijou ninguém? Hydro Por favor Hydro Oi, Hydro Não tenta me enganar Você quer mentir pra mentiroso, Hydro? Ah, mano Ah Como sei o que falar pra você? Ah, você ficou com vergonha, né? Não, eu tô com vergonha não Eu gosto de você Porque você fica com vergonha, pô Você tá tentando criar calúnia sobre mim aí? Criar o quê? Calúnia? Você me chama de mentiroso? Não, não, não Tudo bem, tudo bem Eu tô mentindo? É mentira o que eu tô falando? É mentira o que eu tô falando? Não, não é medo É mentira o que eu tô falando Não, sempre sento as verdades Ah, não Não, não Full HD 2017 Não, mas é verdade mesmo É Ah, Hydro Não, mas a gente tem que compartilhar as coisas com os inscritos, pô Você não tá entendendo É bom isso Beleza Eu tô compartilhando Eles tem que saber, tipo, que acontecem algumas coisas que acontecem na nossa vida, algumas coisas que é engraçadas, outras não, entendeu? Tem coisa que você não pode falar, que é muito pessoal, aí não pode falar, entendeu? Você não acha que isso que você acabou de falar era meio, assim, muito pessoal? Ah, uns beijinhos, Hydro, o pessoal vê que você é pegador Mas é sério, mano, não impeca ninguém, mano Hydro Eu sou mó sozinho, Hydro Eu sou mó sozinho, Hydro Eu sou mó sozinho, Hydro Hydro, Hydro, Hydro Me poupe, Hydro Me poupe Vai, me poupe Você é sozinho, Hydro Ah, o Inê Olha pra mim, mano Você acha que tem um cara que tem alguém? Você sabe o que é sozinho? É minha vitória aqui, ó Que eu guerrei sozinho Mas fora isso aí, você não tem nada de sozinho Ô, Hydro, por favor, né? Você é o cara mais tipado desse canal O pessoal acompanha, o pessoal vê as séries Pra quem assiste, troca Ah, mano Você tipou porque você quer, né? Não, é porque você é pegador Você atrai as meninas É diferente Eu não tipo porque eu quero Pra quem assiste meu canal, pessoal Há bastante tempo e não assiste só Poké Sorte Pra quem assiste só Poké Sorte, recomendação Vai no canal e vê as outras séries Tipo, troca Também, um exemplo Troca, que é uma série muito boa Vai lá no troca e você dá uma olhada O cara que é mais tipado nessa série É o Hydro Ele é o cara que mais, mano Ele é o cara que mais atrai mulher nesse canal, mano Nunca entendi isso Eu que sou o dono do canal, não tenho namorada Ele já teve umas 40 Ah, não Namorado Você acredita que eu nunca fui na minha vida, mano? Não, eu também nunca namorei Mas você tem um monte de menininha nos teus pés, velho Não, você que fica falando Você começa assim do lado Começa a tipar Deixa eu pegar meus itens aqui, né? Eu começo o quê? Você fica chipando, velho Não, eu sou aquele que taca o fogo Eu taquei o fogo Tô lá Eu taquei o fogo na rodinha Se o pessoal se queimou, não é culpa minha Eu só taquei o fogo, entendeu? Entendi, entendi Eu quero ver, tipo, até o fim de 2017 Faz teu time aí, faz teu time aí, vai Faz teu time, pode conversar comigo Você quer ver o que até o fim de 2017? Vai, fala Desabafa Eu quero ver até o fim de 2017 quantas namoradas você vai arranjar pra mim Ah, não Não é quantas eu vou arranjar Ó, vamos fazer um time de 5 pokémons, tá? Não é quantas namoradas eu vou arranjar pra você Quantas namoradas você vai se arranjar Mano, eu não tô bastante boa Não tô atrás de namorada, não Hidrão Hidro 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 Não mente pra mim, Hidro 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 O que é que você tá achando, mano? Hidro Ah, é que você é pegador, mano Não tem como Mano, você sabe que eu não pego ninguém Nem saio de casa, mano E onde você foi? Ai, que conquista as menininhas Se você for ver, as menininhas é tudo Ai, Patrick Ai, Patrick Pra lá, Patrick, pra cá Ah, você acha que eu não sei, né? Patrick? Ah, tá falando meu nome? É É porque as meninas te chamam Não, eu já percebi que tuas inscritas todas te chamam de Patrick Porque você falou que nem pega inscritos É É, é, é É porque eu falo que eu não É Também por isso Mas é porque eu falo que eu Exemplo Eu, eu, tipo Eu Eu gosto que, tipo O pessoal que me chama de Nek Me conhece pelo canal Então tem gente que me chama pro Patrick Pra pegar intimidade, entendeu? Sim, eu entendo, eu entendo Não, eu já percebo que Que a menina te chama de Patrick Quando ela quer ficar com você E sabe que você não vai ficar com inscrita, entendeu? Ah, tá É um bom argumento que você tá usando Daqui a pouco vai ter um monte de comentário De um monte de Patrick Bacana É, então É legal Legal saber que você usa esse banco A menina perde Metade de ter se inscrita, tipo Aí ninguém mais me chama de Nek Só o Patrick agora Legal, bacana É bem bom ver o teu argumento Exato mesmo É, Hidro Você é um cara bem esperto Com argumentos Bacana Daqui a pouco não existe mais Nek É só o Patrick Aí todo mundo Você tá assumindo então Que tem várias menininhas Assim nos seus pés Eu não Eu tô falando que Daqui a pouco Somo o Nek E fica só o Patrick Eu só tô falando isso Hidro, você quer Você quer jogar contra eu? Que isso? É uma flechinha aqui Que você me deu Tá no meu baú Ah, tá Eu tô pegando meus itens já aqui Aliás Eu tô arrumando meus pokémons Aliás É, eu tinha que pegar itens Eu só fiz meu time Não, nem um Você perdeu Eu cheguei primeiro Eu peguei os itens Tava no baú Tinha tipo um monte de doce raro Então eu peguei todos os doce raros Entendeu? Vai me dar nem um não Não Eu não preciso de doce, né? Eu sou um doce Essa foi péssima Mas beleza Mas eu sou Pode perguntar aí, mano Eu sou um doce Quem me conhece aí sabe Só um monte de pessoa Eu vou relevar Essa daí eu vou relevar, beleza? Pela amizade Você diz beleza? Só não uso Mas eu tenho, beleza Nossa, Hydro Você tá demais hoje, mano Fica quieto Pelo amor de Deus, velho Por favor, velho Por favor, fica quieto, mano Sério Por favor, fica quieto Fica quieto Beleza, beleza Ok Obrigado Obrigado, mano Fica só um pouco Eu não quero que você fique quieto, sabe? Não muito quieto Mas fica só um pouquinho quieto Tá bom? Só um pouquinho Bem pouquinho Bem pouquinho, sabe? Pouquinho Bem pouquinho Você já sabe quando você fica bem pouquinho quieto? Sei, você é tipo na escola Isso, fica bem um pouquinho quieto Fala na escola O que? Fala na escola o que? Eu tô apertado Você tá apertado? O que tem a ver, mano? Fica no banheiro, velho O que tem a ver isso, mano? Você tá ficando retardado, Hidro? Ué, você é tipo o professor aqui, né? Você que fala se pode ir no banheiro ou não Hã? Tô apertado, velho Mano, eu não sei se eu aprendo a Hyper Beam ou não, velho Sendo que eu tô focando meu Pokémon em um ataque tipo dragão Ou você podia só batalhar comigo, né? E deixar de ser covarde aí Não, eu vou batalhar com você Mas eu tenho que primeiro arrumar meu Pokémon, né? Não peguei, tem a tua Vai, vamos lá, no 3 É, eu não tô arrumando Pokémon nenhum É, porque você não tem como arrumar Vai, no 3 Vai, Hidro, acelera Vai, Hidro, vamos Tô subindo aqui, calma aí, calma aí Vai, 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 vai Nossa Senhora Tô aqui, vai Pronto, vai Ai Lança no baú, hein 1, 2, 3 e vai Vai É, ué Lançou muito bom Vai, lança de novo, eu vou ficar aqui embaixo agora Vai, lança 3, 2, 1 e vai Vou ficar daqui que é mais fácil acertar Pronto, acertou Vai, accept Nossa Senhora Dragonite level 77 contra um Delphox Hahaha, bacana Delphox level 200 200 Dragon Dance A dança do dragão O cara quer me seduzir, né, velho Não, eu quero usar um ataque forte em você, então Entendi Eu usei Magic Row, o quarto da mágica Você não sabe nem pra que serve Não sabe nem como isso serve Eu não, mano O Delphox é da nova geração, do novo Pixelmon, né, velho É, ele é do novo Pixelmon Mas você usou o ataque e tá perdido De ensolarado Ah, agora você já tá pegando fogo aí, mano Você tá em Burm, em Chama Nossa, eu tenho um ataque tipo água, velho O que eu tô fazendo de atacando tipo dragão? Eu sou muito retardado Tchau, amigão Como assim, mano? Você tem ataque tipo água? Nossa, não deu nada de dano em você Tem que lembrar que você é o level 200, né, Enemofu? Tem que ser um negócio justo aqui, né Level 77 contra 200 Eu gosto de você, que você é um cara bem justo Ah, mano, só assim não é pra você, né Pronto, aí Você é o Enemofu, que eu apelo nas séries Não, eu não apelo nas séries Eu jogo do jeito que eu sei, né Igual, tô tentando te matar Cara, usar Recover, sei lá Não é Recover, não É Roast Igual, tô tentando te matar com um Pokémon level 77, né, amigo? Olha isso, o cara recupera a vida toda É, óbvio, meu Pokémon Tem esse ataque Tem esse ataque, não Tem esse negócio de defesa Eu vou fazer o quê? Vou deixar de usar? Você tá usando vários negócios Você tá usando os ataques que aumentam muito o seu ataque no meu E fica me dando fogo durante um mau tempo Vou fazer o quê? Eu tô usando os ataques de fogo que tem aqui Já tá até acabando Vai, moleque Outragem nele Outragem nele, vai Só vamos Mano, eu vou te matar com um Pokémon level 77, velho Esse teu level 200 Pode anotar Level 77 Não, você vai nada Você vai nada Pode apostar, quer apostar? Mano Nossa, pior que você tá quase mesmo Eu vou te matar com um Pokémon level 77, mano Esse teu level 200 Nossa, eu não acredito que você vai fazer isso Ah, meu Deus do céu Ah, não vai não Ah, não vai não Calma Não vai não, hein Ah, meu Pokémon tá confuso, mano Ah, que bosta, velho Quase Que pena Ah, agora é só eu vir aqui com o meu Granite E te dar um tapinha só que você morre lá Quer ver? Ah, nossa Que sem graça, cara, mano Ah, tchau Não sabe nem brincar Não sabe nem brincar, o cara Ah, sabe Não sabe nem brincar Eu tava tentando te matar com um Dragonite level 77, mano Quase que eu consigo Deixa eu ver com o que eu posso matar esse bichão aí, Raikwaza Primeiro, primeiro eu vou usar a substituição Você... Não, eu vou usar a equipe dupla Pronto Nossa, o cara é isso Tô dando os ataques Eu só tô atacando Meu Raikwaza é level 70 Você tá com o Greninja é level 200 Você tem que pensar nisso É, mas o teu Raikwaza é tipo voador, né Difícil de acertar um tipo voador É Sendo que o meu Pokémon... É, tem isso É, sendo que o meu Pokémon só tem ataque tipo água É meio complicado de acertar um tipo voador Aê Eu tô usando só dragão Caraca É, é porque esse meu ataque, ele acerta você Se ele acerta você uma vez Ele acerta você automaticamente mais 4 Tá vendo? Nossa E ele é muito difícil de errar Todo chato você Não, vai ser que é todo fácil, né mano? Deixa eu dar a substituição aqui agora Vai tirar um pouco da minha vida Mas... Você não vai conseguir me acertar Pronto Ué O cara é de tudo, os mods e tudo mais Eu sou top Eu sou esperto Eu sou esperto, né amigo? A gente tem uma diferença entre o Neymar 1 e você Eu sou um pouco mais esperto que você, entendeu? Eu aposto que se eu tivesse ido ao banheiro Eu te ganhava Boa, ótima desculpa Perdeu já Nossa, olha isso, mano Tem mais Pokémon aí? Tem mais Pokémon aí? Só tem mais Salomens Só tem mais essa bosta aí? Só Só tira, né? Porque vai morrer agora Poxa Energy Ah, mano Sem graça Sem graça Eu gostei Ai, meu Deus do céu Muito fácil, Hidro Muito fácil, Hidro Vamos fazer assim, ó Olha aqui nos meus olhos Olha aqui, vem cá Olha aqui nos meus olhos Olha aqui, vem cá Olha pra mim Vamos fazer assim, Hidro, ó Para de ir no cinema Para de ir pegar menininha, tá bom? Porque você tá muito novinho, Hidro Você tá muito novinho Para de ir no cinema Para de ir pegar menininha E vamos treinar um pouquinho o Pixelmon, vamos? Pra você algum dia ganhar de mim Pode ser? Tá combinado? Desculpa, senhor Mafu Algum dia eu confio, Hidro Algum dia você vai ganhar de mim, ó Até lá Toma um presente pra você aí, ó Obrigado, obrigado Ô, o que é isso? Pronto Tchau, Hidro Ah, né, agora não morreu Bosta, tava esperando que você ia morrer nessa Aí, agora morreu Ótimo Tchau, Hidro E é isso aí, até o próximo vídeo, pessoal Caso tenha gostado Se gostei que me ajudou muito Não esqueça de comentar algo Que leu todos os comentários E pra mais, porque é sorte Óbvio, você já sabe Deixa aquele gostei, fechado E é isso aí Falou, tchau Ih, o que você tá fazendo de volta aqui? Falou Fui, tchau